Oi, oi, Opandinho, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, eu estou aqui no Flea da Facility junto com o Jean Coffee. Oi, gente, tudo bem? Porque vocês estavam pedindo muito para eu gravar a Flea e para gravar com o Jean Coffee, então estamos aqui. Yeah, yeah, tudo bom? Então, gente, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, se inscreva no canal do dia que vai estar aí na descrição e bora lá para a primeira partida. Pessoal, começou aqui. E aí, olha quem é o maritão. É a fera, gente. Fera feiosa. Eu sou fera. Credo. Mentira, é a fera bonita, gente. A bela e a fera. A bela e a fela. A bela, a bela, a bela, a bela. Eu falei fela. Fela? Gente, hoje eu estou doida, pelo amor de Deus, vocês que lutem. O melhor é eu sendo maritão tentando passar pelos buraquinhos. Ah, não. Ah, que triste. Achei, pensei. Eu também te achei. Eita, que medo. Não, por um segundo eu acreditei que era verdade, sabe? Que tu estava ali atrás de mim, mas não era. Ah, então onde você está, dá para ir atrás de você. Em todo lugar dá. Tem que estar atrás de você. Não, tem um que não. Ué. Ok. Ah, não. Todos são. Todos dá. Uma pessoa já errou. E não fui eu. Calma, eu estou indo no mesmo lugar. Oi. Eu nem vi você aí no armário, né, Natalya? Não. Ah, não. Só fica a toquinha de panda indo ali para o armário. Ah, não. Bom dia, por favor. Você é tão fofo. Ai. Ah, não. Você não pode marretar o amor da sua vida. Por favor. Sai, sai, sai. E o Gabi, sim. Ah, não, não. Tris autorais figos. Vou ficar aqui do seu lado. A vida não acaba. Sim. Você vai ser a minha prendedora. Prendedora? Prisioneira. Prisioneira. Ah, é prisioneira. Alguém vai me salvar. Nossa, você tem mais uma menina. Que é a escrita. A escrita Luana Pude. Nossa, chamou a de PODE. Não, estou brincando. Eu te amo, Luana. Ó, não pode amar também aquelas. Ai, não, 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 não. Não, 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 não. Eu peguei as duas. Eu não estou acreditando. Dei muita sorte. Ah, não, gente. Se eu já ganhar, ele vai ganhar. Se eu já ganhar, ele vai ganhar. Tá bom, né? Tu não vai achar pote. Achei. Ah, vai. Prende logo. Prende logo de uma vez. Você vai ficar me arrastando? Acabou. Ganhou. Yay. Nossa. Gente, até me afoguei aqui. Emoção demais. Natasha virou a panda e smurf. O auge. Então, gente, bora lá para a próxima partida. Pessoal, começou aqui. E eu sou a marretona. Yay. Nossa. Ah, não. Hoje é o nosso dia. O casal do marretão. Sim, sim, sim. O auge, gente. Vamos lá, então. Lembrando que eu sou uma péssima marretão, então é isso. Que mentira. Ela é mó boa. Quer dizer, depende. Tem dias que eu tô boa. Tem dias que eu não tô boa. Deixa o cara de olho. Eu com medo. Eu estou sentindo o cheiro de Jankoff. Ah lá, quer ver? Aí ela aparece aqui. Sempre assim, quando ela começa com essas coisas, ela aparece aqui. Nenhum suspeito por aqui. Eu queria entender o porquê que a gente joga esse jogo há muito tempo. Muito tempo mesmo. Tipo, há mais de anos. E a gente ainda é level 25 e 36. Pois é, né, gente. E tem gente que joga dois meses e é level 100. Tipo, gente, eu jogo desde que o jogo estreou. Eu já gravei uns 500 vídeos. E tipo, eu tô aqui ainda, no 25. Eu não entendo. Eu fico pensando, será que o jogo me acha um perdedor? Um jogador ruim. Eu não vi ninguém até agora. Eita, ainda bem que não fui eu. Opa, Luana. Aqui, o é Natasha Natasha. É rosa, Luana. Opa. Ai, por que que não marretou ela, gente? Opa. Você não me viu, não. Ah, sim. O. Na, na, na. Que medo. Eu só vi a luzinha verde. Ai, que ódio. Perdi todo mundo. A Luana já foi solta. Opa, achei uma menininha. Que susto. Eu sei onde você anda, Jankoff. Mentira, não sei, não. Do nada. Ai, gente, hoje eu tô doida. Tadinho demais. Ana Manigirl. Ana Manigirl. Manigril. Girl. Manigril. Manigril. Manigril de açacar, né, grill. Ana Meneghel. Meneghel. Gente, será que a Júlia é parente da Xuxa? Ah, é a Xuxa Meneghel. Verdade. Opa, combo. Eita, 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 eita. Eu diria que tu tava falando teitê e tem. As duas acho que são irmãs ou são amiguinhas. Porque elas tão muito parecidinhas. Fecha essa porta, fecha. Você não viu nada, Natália. Não, não vi mesmo. Sério, não vi. Você não viu. Não. Eu sou lerda. Eu sei que vocês vão soltar ela em três, em dois, em um. Não. Tá, as duas bichinhas tão descongelando. Gente, bichinha, é brincadeira, tá bom, gente. É um... É, pelo amor de Deus. É um apelido, tá? Não. Olha, encontrei a pessoa mais linda desse mundo. Não, 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 não. Não, Natashainha. Natashainha. Nossa, a Ana morreu. Frozen. Let it go. Faz isso comigo, não faz. Vejo uma porta abrindo. Pronto, Frozen 2. No caso, fechar mesmo. Nossa. Vejo uma janela quebrada. Pra pessoas pularem e virem me salvar. Quem tá viva? A Luana. Luana. Cara de banana. Luana, aquilo lá que eu falei, isso era brincadeira, viu? Vem me salvar. Jean, na última partida. A Luana é podre. Jean, agora. Luana, vem cá. Ah, nossa, você se entregou muito fazendo Jean. Ah, que ódio. E o Gabi, sim. Sei lá, às vezes eu tava vendo uma barata, aí eu fiz... Uma barata, nossa, do nada. Mentira, se eu tivesse vendo uma barata, no máximo, sei lá. Ai, gente, se eu vejo uma barata, eu dou um grito? E saio correndo, me batendo pela casa? Ah, não, acho que ela vê um mosquito, ela grita. Grito mesmo. Ela tem medo. Eu me tranco num quarto. Cadê a Luana? Acho que a Luana vai te abandonar, hein? Poxa, Luana. Poxa, vem salvar o cofizinho. O cofizinho. Cofizinho. Nossa, cofizinho. Cofizinho, velho. Cadê, Luana? Eu sinto que a Luana tá indo pra lá e pra cá. Fica aqui. E aí, cadê a Luaninha? Corre, Luana. Corre. Foge. Pra onde eu vou? Deixa eu expectar ela. Olha, inteligente ela. Ou não, né? Ai, gente, onde é que tá? Onde é que tá? Ai, meu Deus, eu tô sentindo alguma coisa, sei lá. Ah, ela tá por aqui, então. Não. Ai, que ódio. Nossa, ainda falta dois PC, coitada. Você me diz. Se fosse eu, eu me entregava. Porque eu sou tão novo que eu não vou conseguir. Eu não conseguiria hackear os dois. Cadê? Tô triste. Eu ando fechando no meio. Com o marretão dela de... O que que é isso aí? É um Papai Noel, né? Eu vi. Eu vi, pequena gafanhota. Não fecha na minha cara. Aqui. Não foi? Que ódio! Que ódio dessa... Nossa. Ah! Ah, e agora pra pular vai demorar? Vem cá, vem cá. Lua, lua, lua. Não ouse. Não ouse. Não... Lua? Você tá chamando a menina de lua. Apelido carinhoso. Nossa, coitada. Por que que não tá marretando? Ai, foda. Você tá marretando a parede também? Boa doidona. Só falta achar uma coisinha. Mas eu sei que tem uma coisinha por aqui. E? 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 Ganhei, gente! Ah, não! Hoje foi meu dia aqui no marretão. Meu e teu, né? É. Então, gente, vamos lá pra mais uma partida que eu acho que dá tempo. Nem que o vídeo fique longo, é isso. Gente, começou que eu sou uma survivor... Survivor. Survivor. Ah, não. É Survivor. Por que que não tem um PC aqui? Sempre tem esse PC ali, gente. Hoje... Ai, olha. Olha, eu tô aqui hackeando... Já? Eu espero... Já. Eu sou rápido. Ah, achei um também. Quem que é? Ai, que medo de olhar. É a Raf... Ah, não. Não é a Rafinha. É a Ana. É a Ana? É. A Ana Mine Girl. Meneghel? Meneghel. Ana Meneghel. Adorei. Vou chamar ela assim agora. Ana Meneghel. Ah, coitada. Ana Meneghel. Aí ela comenta no vídeo. Eu sempre zoos as pessoas no vídeo sem querer. Aí depois a pessoa acha meu canal e comenta no vídeo que eu zoei ela. Ai, meu Deus. Aí eu falo, obrigado, não sei o que, não sei o que, era eu. Aí eu fiquei tipo... Ai, meu Deus. Ai, ai. Estou raqueando. Estou bem. A gente falou a mesma coisa. Sério? Sim, eu tô aqui hackeando, Natasha. Estou raqueando. Vai começar, risada? Não, não, não vou. Não, é melhor não. Me controlar. Quase. Meu Deus. Você quase errou. Quase. Tu que terminou. Nossa, tá todo mundo... Meu Deus. Eu raqueando. Eu tava na tela. Tudo bom? Raqueando os pecesitos. Os pecesitos. Ai, gente. Acho que eu não... Eu vi. Ela tava de costas. Ela não me viu. Ela é rosa. Ela é rosa. Coitada da Ana, me neguei. Nossa, eu vi ela. Só que ela tava andando. Só que ela tava de costas. Daí ela não me viu. Meu Deus. Meu Deus. You got me sing. Na na na. Pude. Tá brincando. Nossa, o povo vai me atacar. Tá brincando. Arrasa em um vídeo. Jankoff fala que a música de Now United é Pude. Tá brincando. Achei uma pessoa. Misteriosa gamer. Misteriosa gamer. Que credo. Que credo. Nossa, que nick, né? É. Nossa, tipo... Misteriosa gamer. Né? Tipo, a pessoa se torna... Misteriosa. Próximamente, misteriosa. Quem será a misteriosa, gente? Comente nesse vídeo. Oi, misteriosos. Oi, misteriosos. Aqui quem fala é a misteriosa gamer. Eu sou uma misteriosa, então por isso meu nome é misteriosa. Para misteriorizar vocês. Pera que... Misteriosos. Misteriosos. Dora, Dora, Dora. Aventura. Misteriosa. Aqui, já terminaram. Vou abrir uma porta. Tu tem que... Tu tá onde? Eu tô indo lá naquelas salinhas lá, uma do lado da outra igual, sabe? Não. Na porta. Ah, sei. Eu tô nessa porta aí, tá abrindo. Cadê eu? Pelo. Vejo uma porta, abri com você. É pra gente fugir, já tá nóis, né? Aqui. Ah, é verdade. A gente vai esperar a vista. Ah, não. Tchau. Escapamos. Fomos muito bem, galera. Tá, por que que eu gritei? Eu não sei, mas ok. Mas, pessoal, vou ficando com o vídeo de hoje por aqui. Se vocês gostaram, deixe seu like. Um beijo aqui pra Anna Manigal, pra Emily Games, pra Misteriosa Gamer. E é isso, pessoal. Se inscrevam no canal do Gênero que vai estar aí na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho